Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Caraca mano, se esses policia me pegarem eles vão querer me matar velho Sai carro, sai carro, sai carro, ô desgramado, sai da frente, eita, eita, ai caraca, caraca velho O trem jogou o carro longe, quase que passou por cima de mim mano, tá merda velho, carro desgramado Quase que eu fui de rala agora, será que esses policia tá atrás do trem ainda velho, eu tenho que dar um jeito de me esconder mano Que merda velho, que merda doido, pra onde que eu vou me esconder velho, onde que eu vou me esconder Se eu continuar na linha do trem eles me pegam, se eu ir pra rodovia eles já devem ter passado rádio pra todo mundo ali Eita, que que é isso aqui na frente, ai caraca, eu tenho que aproveitar que o trem tá vindo, eu vou esconder a minha moto Onde eu vou deixar a moto, onde eu vou deixar a moto, a moita, a moita, a moita, a moita Deixa eu deixar a moto no meio da moita, ai, aproveita que o trem tá passando e que os caras não apareciam ainda Ai caramba, cadê, 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 cadê Tá, a viatura lá, a viatura lá atrás, caraca, 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 caraca Eita merda, a viatura chegando ali, passa direto, passa direto, passa direto, passa direto Ai pararam, eles não fizeram isso não Puta que pararam, eita mano, tem três Ai velho, se eu for trocar tiro com esses caras, eles vão me matar, doido Tem muito, tem três ali Eita merda Ai, tá subindo, velho, o cara tá subindo, o cara tá subindo, tem que ficar escondido aqui Sobe aqui, sobe aqui, vamos subir aqui Basculha aí, olha em cima, olha em cima, olha na pista Vamos subir aqui, armado, hein Caraca, mano Olha no mato, cadê, dá uma olhada no mato, tem que segurar alguma coisa, vou subir aqui Vai na frente aí, tô com a lanterna aqui, pô Vamos, vamos por aqui Pode crer, pode crer Vê essa, vê essa sala de máquinas aí Que não tem nada não, pô, não tem nada aqui não Tá de boa, só tem um maquinão ali, ó, tem mais nada aqui, ó É, aqui tá limpo Vamos procurar ali embaixo, vamos procurar Mas ó, quando pegar ele, a gente vai acabar com esse bandido safado, tá escutando? Tirar na cara dele Não vai levar pra DP não, a gente vai executar esse bandido safado, vamos, vamos Tá certo, vamos procurar ali embaixo, procurar ali embaixo Tá limpo aqui, vamos rodando, vamos rodando Caraca, mano Eles não me viram, velho, eles entraram aqui, não me viram Caraca, mano, eles não me viram, eu tô achando nada aqui não Dá mais uma olhada, vê se consegue achar Eita Tem a volta ali embaixo, ali, pô Caraca, que ódio, velho Se fosse só esse, aquele dali já tava morto já, mano, ó Já tava morto já, aquele vagabundo Que ódio, velho, que ódio que eu tô daquele cara, mano Aquele cara vai me pagar muito caro, doido Esperei eles embora, só que agora eu tenho que ir ligeiro pra favela Porque a polícia da cidade toda deve tá atrás de mim uma hora dessa Beleza, foram embora Deixa eu descer daqui, velho, que ódio, mano Caraca Ai Ai, caramba Nossa, ainda bem que a moto ficou bem escondida aqui, ó É, pior que se vocês tivessem vindo por baixo ali, eles iam ver Mas daqui de cima não dá pra ver mesmo não De boa Deixa eu pegar minha moto aqui, eu vou voltar lá pra favela Mas esse Zé Curubu vai me pagar caro, velho Esse Zé Curubu vai me pagar caro Que maluco traíra, mano Que maluco traíra, filha da mãe Vamos ver se isso vai ficar assim Que ódio, velho Que ódio que eu tô daquele maluco, mano Esse cara vai pagar caro, doido Chegando aqui na favela Deixa eu tá descendo lá pro campinho de boa TJ, Alice do Mal deve tá lá, velho Nossa senhora O cara quis me pegar na trairagem, mano Mas por que que ele quis fazer isso, velho Eu nem sei se era ele mesmo Mas era muita coincidência que tá uma viatura parada aqui Olha os moleque aqui, ó Qual é, rapaziada? Tô pedido dele, mano Olha aí, olha aí Já voltou, mano? Como é que foi lá o bagulho? Foi lá o bagulho o que, mano? Não aconteceu nada não, velho Caraca, velho Que ódio, mano Que ódio, velho Que ódio, doido Que ódio, mano Que ódio que eu tô, doido Vamos aí, R&D Vamos aí, mano Doido, tentaram me matar ali agora, mano Porra, mano Armaram uma croca pra mim, velho Tentaram me matar, velho Que ódio, velho Mano, isso foi fita dada Vocês não escutaram o tiro, não, doido Na hora que eu saí daqui? Não, não, não escutei, não Velho, na hora que eu pisei ali, velho Coloquei a meiota ali fora, ali Tinha uma viatura, parece que não sei da onde Que brotou aquela viatura É lógico que vocês não viram Vocês ficam moscando aqui dentro, porra Moscando, gente Ficou viajando Cadê o TJ, mano? Não sei, não, pô Deve estar lá resolvendo as parabéns dele lá Ah, velho Doido A viatura ali, velho Veio atrás de mim com tudo Descendo o aço sem dó, tá ligado? Tinha uns 3 a 4 Pra te matar mesmo? Não, pra me fazer carinho, caramba Lógico que era pra me matar, doido Não tava com esses caras na carteira aí, ô Tu não tava com esses caras na moeda aí, mano? Pois é, velho Tinha conversado com aquele cuzão Daquele tal do Zé Curubu lá Aquele policial, velho Por que cuzão, pô? Oferecia a grana pro cara, mano O cara aceitou a grana, entendeu? Ia colocar 6 contas na mão dele todo mês, velho O cara pega e faz uma parada dessa daí, mano Tô falando isso Qual é? Não dá pra confiar em perreco, não Com esses policia aí Não sei se ele não quis, pô Ele aceitou, do mal Você tava comigo no dia que ele aceitou, mano Ele aceitou, mas ele não quis mais depois? Não sei, velho Agora o maluco veio atirar em mim do nada Vamos trazer ele lá, pô Vamos matar esse cara, hein, mano Vamos trazer ele lá, Redi Porra, velho Calma aí, do mal Calma aí, não é assim também, não, mano Tem uma coisa que se chama estratégia, pô Tem uma coisa que se chama estratégia, doido Ai, mano Tô muito revoltado, doido Tô muito revoltado, velho Na moral, eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Que eu tenho o número dele, tá ligado? Eu vou ligar pra ele Eu quero perguntar primeiro o que aconteceu Pra mim não me precipitar, tá ligado? Quero saber a palavra desse vacilão aí Pra ver o que ele tem a me dizer, tá ligado? E dependendo do que ele falar, mané Eu já vou partir pra cima dele com tudo Pra descer o arco Depois disso, vamos matar ele Doido, relaxa, doido Relaxa, você tá começando agora Pode crer? Já, então Fica frio, velho Fica frio Ô, RD, mas ô Pera aí, pera aí Por que que essa bolsa tá cheia ainda? Tu não pagou o cara não, doido? Alisson, como que eu vou ter pagado o jacaré, Alisson? Como? Os caras me pegou aqui na porta da favela aqui, ó Eu dei fuga de meiota neles, tá ligado? Tu tem que pagar o cara, RD Tu tem que pagar o jacaré Já tá passando do tempo Já tá atrasado Já, já tá meses de atraso Já tá nos juros Mano, daqui a pouco Esse cara chega aí matando todo mundo aí Tu vai ver, doido Doido O jacaré é o de menos, tá ligado? Vai dar ruim, mano Vai dar ruim, o morador vai começar a virar contra nós aí Vai fazer rebelião aí na favela Quero ver, mano O jacaré é o de menos, Alisson Jacaré é o de menos, entendeu? Deixa que depois eu resolvo isso aí com ele O negócio que eu vou fazer agora Essa porra desses cachorros latindo aí, doido Caraca Não, não, dá licença aí, mano Deixa eu ligar pra aquele cuzão aqui agora, velho Deixa aí, deixa aí, no primeiro E que porra foi esse que você arrumou na caburada aqui, Alisson? Eu pintei o bagulho, mano Levei pra pintar Ficou mais bonita De boa, ficou da hora Ficou da hora Calma aí, calma aí Alô? Alô Você é curubu, é tu que tá falando? É o RD que tá na ligação, rapaz Ô, doidão Tô te procurando, rapaz Tô te procurando Cadê você? Ô, rapaz Como é que tu faz uma covardia dessa comigo, doido? A gente não tinha um trato, velho Eu não te combinei de te pagar 6 mil todo mês, velho Por que que tu fez isso comigo, mano? Então, rapaz É o seguinte, rapaz Tem um concorrente aí Tem um tal de barba negra Já ouviu falar? Qual foi, maluco? Continua essa ideia aí Qual foi ele? O que acontece é o seguinte O cara resolveu pagar mais, entendeu? Doido? Eu te ofereci 6 conto, doido O que é o quê? O cara me oferece o dobro, rapaz Como é que eu vou recusar? E tu sabe bem o que é, né? Quando oferece mais dinheiro O circo fecha pra quem paga melhor, né? Então, ó Te liga aí na ideia E aí, qual vai ser? Doidão Cê tá dizendo, então Que tu quis me matar Porque o barba negra pagou mais, né? E sem tentar Conversar comigo nem nada Sem ver se eu podia te pagar mais, não é? Tá ouvindo isso aí, né? Eu vou pro lado que tá mais forte Só tô vendo que o cara tem arma boa O cara tá cheio de gente E aí, eu vou cair pro lado que você que vai cair junto Demorou, demorou Eu vou cair pra quem tá ganhando Demorou, tá firmeza Manda a localização aí, rapaz Logo pra comunidade Entendeu? A polícia dá uma voltinha aí Não é melhor? Doido Preciso de mandar a localização, não Já é Que eu vou ir atrás de tu é agora Pode crer, né? Que isso, rapaz? Que isso? Tô ameaçando Tô ameaçando Toda, doidão Chama a polícia da cidade toda Que eu tô descendo Já é Desligar essa porra aqui, vacilão Caraca, velho Pois é, Corubo mesmo, mano Diz ele que o Barba Negra pagou mais pra ele, mané E por que não veio aqui pra gente oferecer mais, pô? Nossa, velho Nossa Que ódio, mano Cê vai a lugar nenhum, do mal Cê vai a lugar nenhum, não, doido Tem experiência pra ir com nós lá, não Quem vai, vai ser só eu, o Alisson, o TJ Cadê o TJ, Alisson? Tá resolvendo as paradas da ex-munha Que desgrama, velho Calma aí, mano Acabou de pegar o XT, pô Tá babu, mano? Tudo mal Não, pô Fala aí, mano É o seguinte, velho Vai só eu e o Alisson, já é? Já então Vou pegar meu AK lá agora E tu fica aqui Porque a chapa tá esquentando O circo tá se fechando pra gente, entendeu? E agora a polícia tá na nossa cola E eu não sei o que a gente vai arrumar Demorou Tu fica aqui, moleque Aqui, tá ligado? E fica com essa porra desse rádio seu ligado Porque se acontecer alguma coisa Vai tá ligado, vai tá ligado Vocês já passam o rádio pra nós, já é? Já é então Ô Alisson, vamos subir ali Vamos subir ali Só pra pegar o AK lá na base lá, Alisson E a gente já deixa Ó, responsa, hein, mano É responsa Não dá, Alisson Não, não, vem aqui comigo Vem aqui comigo, mano Vem aqui comigo Ô, ED, deixa o mochilão guardado lá, hein Do mal Não dá ordem não, doidão Vamos lá pegar meu AK lá, Alisson Nossa, velho Esse cara vai pagar Aquele do mal vai pegar a carburada Pra ficar dando peãozinho Esquece, Alisson Deixa, mano Tomara que pega aquilo lá E sona com aquilo também, velho Que eu tô bolado, tá ligado? Tô só o veneno, mané Caraca, eu tô muito no ódio, velho Tô muito no ódio aí, Alisson Vambora, mané Vambora Mano, esfria a cabeça, velho Esfria a loucura Isso daí que você quer fazer, doido Vai invadir um DP, mano Não, doido É loucura, pô Loucura é os caras Tentar contra a minha vida, Alisson E eu ficar aqui de boa Sem fazer nada, tá ligado? Tem tempo que eu não usei essa peça aqui, ó É suicídio, R.D., é suicídio E vai ser hoje que eu vou usar Então eu vou ir lá me matar agora, mano Se você não quiser ir, pode cair, Alisson Eu vou contigo, pô Mas para com isso daí Mano, é loucura, velho É loucura Alisson Tá assinando a sentença, velho Eu não tive nem tempo que fazer meu bagulho É pra deixar... Nossa senhora, velho Deixar o que, doidão? Você não vai morrer, não? Relaxa aí, maluco Tá doido? É suicídio Olha o bagulho que a gente tá fazendo Em delegacia, trocar tiro com a polícia NTP Você fala de um jeito Como se a gente nunca tivesse invadido Uma delegacia, né, Alisson? Em dois? Já invado até sozinho, mano Se você quiser eu para aqui agora Pra tu descer Você quer descer aqui, ó Não, pode ir Eu vou encostar junto, pô Já tô de colete Então vambora, mano Então vambora, vambora Vamos encarar esses canos aí agora E vamos chegar metendo bala lá com tudo E tem granada na mochila aí Fica à vontade Nossa, então agora que eu vou fazer a festa Aí, Alisson Tamo chegando aqui, mané Vou falar pra tu de novo Isso daqui é loucura, mano Que lugar é esse daqui, doido? Que lugar é esse daqui? É o B que tem de frente Pra essa miséria dessa delegacia aí, mano Caraca, eu nem sabia que tinha isso daqui, velho Tu já tava com isso planejado na tua cabeça Exatamente, mané Desce aí, desce aí, desce aí Vai de boa, vai de boa Vai tranquilo Tem certeza disso Eita, tem um policial lá na porta, mano Ó, eita As viaturas da cidade tudo tá aqui, mano A maioria da cidade tudo não, né Mas tem muita viatura aqui Eu não gosto de pegar ninguém pelas costas Não diferem desse vacilão, tá ligado? Mas aquele policial ali já vai ser o primeiro a tomar, ó Aquele policial ali já vai ser o primeiro a tomar, ó Tá ligado? E ó, vamos limpar essa porta dessa delegacia aqui, Alisson Tudo, 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 tudo Tira tudo daqui, mané, ó Boa, boa, boa Aqui sobrou uma ainda Sobrou uma ainda, mané Cuidado aí, cuidado aí Deixa aí, tá pegando fogo aí Não, deixa aí não Deixa aí não, não pode deixar aí não Vamos embora, vamos embora Agora avança, agora avança Vai, 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 vai Cuidado, cuidado Tem PM aí dentro aí, ó Tem PM aí dentro aí É assim que eu quero É assim que eu quero, esses vagunos que eu quero É que um otário cair daqui no céu já, ó Bota a cara aí, seus comédios Ih, tá chegando reforço, é isso mesmo, Alisson? Eu tô escutando sirene, eu tô escutando sirene, mané A gente tem que dar um jeito de entrar Vai invadir, vai invadir, vai invadir A gente vai ter que dar um jeito Mas eu tô escutando sirene aqui, ó Chega aí, chega aí Eu tô atrás da parede Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo, Alisson Segura aí, segura aí Cuidado do doidão Não passa na frente do tiro assim, não Ali, 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 ó Chegando aí, chegando aí Toma, otário, toma, otário Pode chamar reforço Alisson, cobre as costas, mano Os caras que tá lá dentro Os caras que tá lá dentro Não esquece, não Não esquece dos caras que tá lá dentro, não, Alisson Mano, eles vão sair dali, ó Tô saindo dali, aí, né Cuidado, então, pô Prega a bala neles, prega a bala neles Eu não tô ouvindo ninguém, não Cadê, 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 cadê Ah lá, ó, lá dentro, lá dentro, lá dentro Puta merda, mano Eu tô ligado, velho Só que tá vindo polícia de todo lado, Alisson Olha ali, ó Eita, pô Ai, caraca, velho Vamos ter que entrar, RT Vamos ter que entrar, pô GG, 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 GG Então, acalma o coração, Alisson Acalma o coração Você tá muito emocionado Tá muito emocionado Ali, ali, chegando viatura aí, doidão Chegando viatura aí, ó Cuidado Ali, 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 ó Já foi recebida na bala, já, mané Já foi recebida na bala Eita merda Chegou mais Alisson Vamos ter que dar um jeito de entrar, mano Chegou muito Chegou muito Você que tá com a granada Foi, 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 foi Boa, 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 boa Vamos ter que sair daqui, mané Caraca, velho Boa, boa, boa Olha, você tem munição aí, ó Tem comigo aqui, mano Mano, tem mais dois cartuchos aqui Caraca Tem um helicóptero em cima de novo Tem um helicóptero Olha lá, tem gente lá dentro Tem gente lá dentro, olha Puta merda, doido Vamos entrar, gente A gente tem bala ao dentro pra gente entrar, pô Poder se proteger lá de dentro A gente tá ficando cercado aí Eles avançando aí, ó Vamos entrar, não, pô Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar, taca um granada lá dentro Pra acabar com aqueles comédia lá, ó Taca um granada lá dentro Ai, caraca Aqui é granada aqui fora, mano Caraca, aqui, aqui Caraca, velho Olha os canas subindo aqui, Alisson E aí, Alisson Vamos ter que entrar Descama dentro, hein Tá com a granada lá dentro Tá aqui, tá aqui Já puxou Boa, boa, boa Ali, ali, ó Tem policia ali, ó Tem policia ali, ó Cuidado, cuidado É o Zé Curubu, mané O Zé Curubu vai atrás dele É ele É ele Vai atrás dele, pô Ele tá aqui, ó Vem, 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 vem Olha nessa sala aqui Vem, vem, vem Bora Ai, caraca Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eles estão bem na... Cuidado, cuidado Caraca, Alisson Eu acho que eu tomei um de raspão aqui na perna, velho Cuidado aí, mano Cuidado aí, velho Aqui, ó Nas costas, 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 costas Ai, cara Eu botou de cara aí, pô Botou de cara aí, pô Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Puta merda, mano Ai, caraca Minha granada acabou, hein, doidão Minha granada acabou Vai, 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 vai Taca nesse cara então Taca nesse cara então Pra deitar ele, ó Joguei lá embaixo Jogue lá embaixo, abaixo, 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 pô Jogou Boa, agora desce, agora desce, agora desce, agora desce, mano Agora desce Ai, caraca Caraca, mano Olha o malucão aí, velho Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui Deitou, 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 deitou Deitou, deitou Boa, boa Vamos atrás Vamos atrás Olha o Zeca Urubu ali Aquele comédio ali, ó Para aí, safado Cuidado, Alisson Lá no canto, lá no canto Para aí, vagabundo Para aí, otário Para aí, para aí Pega aí, pega aí, Alisson Pega aí, pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Ai É meu fim, né Eu posso morrer Mas eu vou morrer como homem, vagabundo Ai Ele tá correndo, Alisson Ele tá correndo, mano Vamos logo, vamos logo Olha, Alisson O Zeca Urubu tá fugindo, mano Vem logo, Alisson Vem logo, Alisson Vem, mano Vem Tem que pegar o Zeca Urubu, doidão Caraca Vai, vai, vai Cadê aquele vagabundo, doido Cadê aquele cara, cadê aquele cara, mané Pega aí, pô Eita, por que que foi isso? Não sei, mano Olha o polícia aqui, mano A polícia aqui, ó Olha, Alisson Ele escapou, Alisson Agora a gente tem que meter o pé daqui, mané Não, pô, a gente não precisa atuar, não Aí depois Eles Eita, mano Tem muita polícia aqui Eu tô sem granada, doido Vem logo, vem logo Vem logo, vem logo Só tem mais uma, velho Só tem mais uma, velho Olha, você vê, velho Só carcaça dos carros explodidos Vem logo, mano Vem, 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 vem Explodimos tudo, doidão Explodimos tudo, doidão Caraca, velho Vai, vai Monta, 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 monta Ai, caramba Que merda, que merda, que merda Que merda Eu não vou botar Ai, vai ter que ser pela frente mesmo, Alisson Ai, caramba Para de atirar, doidão Você tá atirando em quê? Você tá usando droga? Tá atirando pro alto aí? Tá me tirando, pô? Vambora, vambora, vambora Caraca, que merda, mano Opa, 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 opa Parou aí, parou, parou Calma aí, calma aí, calma aí Sou eu, sou eu, sou eu Calma aí, o cara É o Zé Curubu, é o Zé Curubu, amigo Ô, meu irmão Você tá de sacanagem com a minha cara Podia ser até o pica-pão, meu irmão Como é que polícia só abre a favela assim Tá de sacanagem? Chama ele, chama ele Ele quem? O baba negra me conhece, pô É o Zé Curubu Cala a boca, meu irmão Cala a boca Qual é, chefe? Ô, Pimentinha O que que tá pegando aí, Piment? Um tal de um polícia aqui, chefe Um tal de Zé Curubu Tá querendo falar com o senhor Manda esse doidinho Vim pra cá agora Vai logo, seu merda Vai logo Aí, valeu, valeu, valeu Aí, Zé Curubu Aí, sou eu, sou eu Zé Curubu Eu sou o Zé Curubu Aí, babaneiro Calma, calma Calma, calma Calma aí, calma aí, ô Calma aí, ô Zé, cara O que que tá pegando, meu parceiro? Fala Pera aí Cadê a missão que eu te passei, rapaz Tu matou Aquele maluco lá daí dele Caraca, frouxo, patrão Caraca, frouxo, patrão Caraca, frouxo Ai, chefe Chefe, desculpa, chefe Eu não consegui matar ele Aconteceu muito problema É um frouxo mesmo, né? Calma aí, conta o que que tá pegando, rapaz É um frouxo mesmo Ele fugiu de mim A gente foi lá na base dele, lá Na favela dele Ele me deu fuga A gente conseguiu Tentou ficar até lá no rastro do trigo Ele fugiu Ele fugiu Desculpa, chefe Eu não tive culpa Depois ele veio por tudo Lá no DP Matou geral Matou geral, chefe Eita, chefe Que é isso, chefe? Como é assim, patrão? Caraca, chefe Vocês imputam polícia Agora, qual é a polícia, patrão? Chefe Chefe E agora São feita Tem que se fazer pelas próprias mãos Vamos caçar RD esses malucos Quero ver todo mundo morrer Só vamos, chefe Só vamos Caraca O chefe é bichão mesmo, hein, doido Quero ver... ... E aí Legenda Adriana Zanotto